Fala pessoal, seja muito bem vindo a mais um vídeo do canal de 0 a 100 Eu sou o Dan Barbosa e hoje nós vamos acompanhar o nono episódio da série Ponto de Frenagem 2 ou Breaking Point 2 E olha só, vou gravar aqui com um item especial que acabou de chegar Bonezinho personalizado do canal Que a gente vai utilizar aqui agora para estar gravando os conteúdos Bom, vamos lá, no episódio anterior, no episódio número 8 Nós jogamos novamente com o Devon Butler na Austrália A terceira corrida da temporada Porém, teve um problema no carro E a nossa missão era defender a posição Não perder o mínimo de posições possíveis E terminar a frente do Adam Jackson A gente conseguiu cumprir esse objetivo Mas de uma forma bem conturbada A gente não fez ali a melhor pilotagem Tocamos ali várias vezes com os outros carros Então não foi uma pilotagem agradável da forma como a gente gostaria Mas não tem outro jeito Foi como tinha que ser Nem sempre a gente vai ter o melhor desempenho aqui durante os episódios E isso faz parte Dias bons e dias ruins Uma outra coisa também que aconteceu É que o Devon, aparentemente, ele está com algum problema pessoal Onde ele já tinha reclamado Já tinha dito ali Parecia ser da boca para fora Que ele não tinha ouvido a comunicação da equipe e tudo mais E no início do episódio Ele mostrou que ele tinha agendado uma consulta médica Sem avisar a equipe ou a sua assistente pessoal E também ali no início da corrida Deu para ver a visão dele embaçada E também a escuta dele também Meio conturbada ali Então pode ser que ele esteja com algum problema pessoal A gente ainda não sabe ao certo Vamos ver se isso vai ser esclarecido agora Nesse episódio Ou mais para frente E no mais é isso Se você chegou aqui agora Deixe o seu like Se você ainda não é seguidor do canal Clique em seguir Liga as notificações também Toda vez que a gente fizer um vídeo Vai chegar para você E também ajuda a gente a chegar em mais pessoas E nos motivar a continuar criando conteúdos como esse E chegar a pessoas que gostam de conteúdos como esse Tá ok? Então sem mais delongas A gente vai aqui para o próximo episódio Vamos ver o que acontece aqui no nono episódio Da série Ponto de Frenagem 2 De novo De novo Eu achei muito estranho A mesma coisa aconteceu no ano anterior Quando eu era o chefe E ele deu exatamente a mesma desculpa Grand pick de Emilia Romagna Imola né Muitas semanas depois Capítulo 9 Com duas corridas Em dois anos Impactadas por problemas de comunicação Envolvendo Devon O comando da Cone Sport Começa a se questionar Enquanto o grid segue para Imola Casper busca a rareza De seu piloto Sim Você queria me ver? Ah Você tá aí É difícil de te encontrar Bom Eu vou direto ao assunto Devon O que que tá acontecendo? Do que que você tá falando? Bom Não é só desrespeitar as ordens da equipe Estão dizendo por aí No paddock Que você anda Distraído Ignorando todo mundo Meu trabalho é garantir que a equipe Funcione bem Como um relógio Eu quero entender o que tá acontecendo Eu já disse Checa a comunicação A comunicação tá bem Devon Já conferimos Qual é o problema? Nenhum Deixa de enrolação E me explica o que é agora Ok Eu ouvi a ordem Beleza? Tá feliz? E a ignorou? Eu tô sentindo, Cass A pressão O bafafá no paddock Nos últimos meses Ah, para Você é o Devon Butler Você é o assunto do paddock Você ouviu o que dizem, né? Viu o que escrevem Que o dinheiro do meu pai Me mantém aqui Isso tá Me fazendo duvidar de mim Ok Podemos trabalhar nisso Comece mudando a Narrativa da equipe Com certeza Mas enquanto isso Eu quero que você se consulte Com a equipe médica Só Para garantir Marquei o horário para você Hoje à tarde Cass Cass Espera Tenho que me preparar Para uma corrida Eu preciso focar Eu tô bem Entendi Tá legal Mas eu quero que vá à consulta Logo depois da corrida Combinado? Tá Beleza É, parece que ele tentou Assumir ali Que ignorou a ordem da equipe Vai esconder um outro problema Realmente parece que ele tá com um problema Mais sério do que isso Estamos ainda aqui no No menu do Devon A gente vai tirar mais uma corrida com ele Pelo visto É, previsão do tempo O país deve ficar seco Não deve chover Avaliação médica Adivido do Casper Confirmando Agradecendo pela conversa que tiveram Pensamos em marcar uma entrevista com você A sua lava é um dom que pode ser usada a nosso favor Ajude a gente a acabar com essa história Fica no aguardo Sobre ele ignorar, né As ordens de equipe Como vê as redes sociais Não esqueçam O Butler sai em uma equipe financiada pelo pai Gerenciada por um ex-produção que nunca se deu bem Com um colega que já foi seu rival É Digam o que quiser do Butler Ele é tudo Menos bobo É Acho que o Ackerman vai ver o GP de Imola Hoje escondido atrás do sofá Quando ele se pode ter que dar uma dentro É Mais alguém tem a sensação De que o Butler não é o mesmo que o outro de antes E Faz tempo que ele está assim Fora de ritmo Vou ficar de olho no dia hoje Então realmente o pessoal fazendo pressão Para ser um do Butler E Notícias O lar da Ferrari A herança de Imola Falando aqui sobre o GP de Imola Em relação a Ferrari Acidente da Conexport em Melbourne A equipe se recusa a falar abertamente conosco É o caso do Dejavo Coletivo Aconteceu na Unia Falando sobre Novamente Sobre o problema de Que o Devon disse Que é um erro de comunicação Já aconteceu isso Na temporada anterior O começo é humilde de Aiden Não é algo que sai espalhando Aí para os quatro pentes Mas ainda estava morando Com a minha mãe Quando a Aiden Para a Fórmula 1 Falando um pouquinho do passado Do Aiden A Fórmula 1 me deu um pouco de liberdade financeira E eu consegui pagar a casa da minha mãe Comprar uma para mim Escolheu Londres como sua casa Resposta direta Inglaterra Sempre será minha casa Mesmo que eu passe a maior parte do ano longe daqui Além disso Eu sempre achei Londres a melhor cidade do mundo Caso de família Já perdemos as contas de Butler Depois do desastres de EPD Austrália Em que Butler pareceu ignorar abertamente Uma ordem direta da equipe Parece reflexo da última vez Será que o problema geral da ConeSports É ter muitos Butler Os Schumacher Os Versatens Os Rolbergs A Fórmula 1 está cheia Dinâmica de pai e filho Mas com Butler pai Como principal investidor E Butler filho Pilotando para a equipe É fácil imaginar Uma situação bastante única Na ConeSports Na qual Devon Talvez tenha recebido Certas concessões De alto escalão A respeito de suas ações Nas pistas Podemos dizer que Casper Arkman Seria o fiel da balança aqui Mas com pai e filho Com a renda fortuna da equipe Podemos inclusive questionar Se as mãos De Arkman Estão atadas Então se Dizendo que o Arkman Ele é O pessoal responsável Mas que ele pode estar também Nas mãos Do pai do Butler E é isso Vamos conferir aqui O que nos aguarda Aqui o nono episódio Provavelmente a gente Coa com o Butler de novo Vamos ver se esclarece Um pouco mais Essa situação E se será uma Boa situação de corrida Que ultimamente Tem sido difícil Então teremos mais um Meio da corrida Capítulo 9 Sentido a prensão aumentar Devam a espera Que um bom desempenho Possa desviar a atenção Da equipe Sobre qualquer preocupação Com sua saúde Grand Prix Da Emilia-Romanha Sete voltas restantes Principal objetivo Terminar a corrida Volta 9 P-16 Acabamos de ser Ultrapassados Passamos direto ali A gente está de macio Assim como o Friastre A diferença de tempo Para o carro da frente É de 1.9 segundos Temos a primeira volta A distância do companheiro De equipe Sobre direto 1.9 segundos É uma pista bem difícil Na minha opinião Bem técnica Vantagem para o carro de trás 6.3 segundos A gente está de frente A gente está de frente Ele não é um retaliatório Achei que era A gente consegue colocar Do lado do Sargent Aqui Ultrapassar ele Passar minha décima Aqui da posição Na sua frente Temos o Piasco Que passou a gente Lá atrás Ele está com o pneu Mais rápido Daí Do que o Ruckenberg Está de pneu macio Assim como nós Já vai pegar o DRS Também Se a gente consegue Pegar uma carona Não pegamos o DRS Acho que Pegaríamos Se a gente consegue Se aproximar aqui deles E tentar Ultrapassar Em cima do Ruckenberg Consegui pegar o ápice De dentro ali Nenhuma vez Saia aqui Estacionando melhor Não conseguimos colocar Do lado Tem que aguardar um pouquinho Para passar o Ruckenberg Agora A ideia já era Está na frente dele Aqui Mas não deu A gente vai Tem que vai Por fora aqui Divide na chicane Ele repoleu A gente está de pneu macio A gente faz Essa passagem Também Em cima do Ruckenberg Acaba de pneu duro Ali Para ele É mais difícil Tracionar E a gente Pegaça aqui Vai Conseguindo Avançar no grid Aqui Pegaça Passou a gente Ali atrás A gente está Pulando o DRS Isso aí Isso aí Ele tem uma No grid RS Que até agora Não deu Para abrir E a gente Está dentro Do tempo De abertura Bem estranho Botas agora Nessa frente Pegaça Também passou Ele Agora sim Reduzi ali Para quarto Consegui pegar Aquele ápice Se a gente consegue Tracionar melhor Do que o Bottas Colocamos Por dentro Ali Tracionamos melhor Conseguimos Travassar Em cima do Bottas Também Que era Décimo terceiro Estamos aqui Nós e o Piaço Aqui fazendo Trilhando Aqui o mesmo Caminho Tentando aqui Utilizar O ERS Nas saídas As curvas Para Conseguir Subigiram Mais rápido A Piaça É nossa frente Colhemos Agora sim A gente consegue DRS Pro Piaça Ele não tem DRS Então não Vou usar Bateria Ui Piaça Que isso Cara Tocou ali Com o Piaça Quase rodamos Conseguimos Voltar com o carro E Cara Que isso Você viu o Piaça A gente já estava Mais à frente Ali Já não aparecia Mas olha só O mesmo problema Que ele teve Na Austrália A gente conseguiu Se manter ali Na pista Foi um toque Ali de corrida Ele passou um pouquinho Tentou frear Muito tarde Ali passou um pouquinho Falhou Mas parece que o seu Nossa E o Devon Butler Sai da pista Ah Calculou mal E atropelou a zebra Que lambança E com essa manobra O Devon Butler Está fora da corrida É o Butler realmente Está com problemas Cara Mas já saiu do carro E isso é bom sinal Sim Apesar de parecer Meio descoordenado David É Feijóinha pra torcida Mas imagino Que ainda está abalado Vem 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 Eu desisto Casper Já deu Tá tudo bem Relaxa É a audição Ele estava escondendo Isso da gente Acho que está tentando Esconder isso dele mesmo Ele estava no auge Da carreira Então É Falar o que? E como se sentiu? Eu fiquei arrasado Mas Cinco anos na Fórmula 1 Não tenho o que argumentar Tipo A maioria não consegue Nenhuma chance Né? E eu ainda era Um dos melhores Enquanto eu corria Pode perguntar pra ele Como se sentiu Quando o Devon saiu? Como eu me senti? O Ida está com o mesmo sentimento Da gente Feliz que ele saiu Para ver se para De causar problema Mas triste Por ter sido um problema De saúde A propriedade dos Butlers Reino Unido Muitas semanas depois Capítulo 10 O próximo capítulo Que a gente vai ver também Com a posicionadoria Repentina de Devon A equipe da Cone Sport Forçada a ir atrás De alguém capaz De substituir o desempenho Do produtos as pistas É bem provável Que venha a Kali Aí, né? Para substituir Aí o Devon Vamos ver Não faria muito sentido Não ser ela Já que ela está No meio da história A gente até já foi com ela Na F2 Mas para alcançar As nossas metas Precisamos de alguém veloz Pilotando rápido Permanentemente A gente está no meio Da temporada É impossível Dadas as circunstâncias Você acha que poderia Flexibilizar um pouco O contrato? Na minha projeção Se a Cone Sport Não ficar em quinto lugar Nos construtores Desta temporada Os retornos Não valem a pena O acordo foi esse E ainda é Mas com pouco mais de tempo Sei lá Quem sabe a gente Chega O acordo Continua Sem o Devon Tenho pouco interesse Além, é claro Do que está no contrato Nada além de negócios Deve ter alguma coisa Que a gente possa fazer Bom É óbvio que o legado É importante para você Como pai Eu te entendo Se o seu filho Devon Não pode pilotar Que tal a sua filha? Por que não damos a vaga Para a Cali? Não A Califórnia Não será contratada Pela Cone Sport Por que não? E se Nas oportunidades comerciais Para a equipe Que contratar a garota Esqueça o legado Nós Ou melhor Você Faria história E então Daria a oportunidade Na Fórmula 1 A um grande talento É o certo a fazer Vamos lá Você sabe Que ela merece A filha Que adotou O sobrenome da mãe Para me ofender Não Ela jamais aceitará Deixa essa parte Comigo Olha aí galera Revelação Revelação bombástica A Cali É filha do Butler Também Não carregava o nome Nenhum momento Foi citado Então Não tinha como a gente Saber E vem aí A tona A Cali É irmã Do Devil Butler E filha Do Davidoff Butler Grand Prix da Espanha Muitas semanas depois O calendário da Fórmula 1 Não espera por ninguém Enquanto Casper e Ender Trabalham para garantir alguém Para substituir Permanentemente Devon A equipe precisa se concentrar No Grand Prix da Espanha Aqui não é mudança De capítulo Eu acredito Ou já é A gente está aqui No menu do Casper Vamos ver Andrew Você já falou com ela Sim Conversamos E o que você disse Ela vai vir Nesse fim de semana A gente marcou de se ver Não perguntou para ela ainda Claro que não É uma situação delicada Ela deve imaginar Mas Isso não é algo Que se pergunta pelo telefone Não acha Por quê Porque Isso pode mudar Completamente A vida dela E a situação familiar Precisa ser tratada Com um pouco De respeito Tá legal Você conhece a garota Eu só espero Que ela diga sim E não demore Não aguento mais Ficar respondendo As perguntas Sobre o futuro Da Conner Sport Ah Eu li uma parte Dessa entrevista Seu sofrimento Ficou nítido Tão ruim assim Pior Te ligo Quando tiver novidades Então aqui Ele Aqui a mãe Da Kali Não Minto Aqui a consultora A Zoe Archman A mulher Do Do Cásper Ele falou com a Kali Ela suspeita Que a vaga é pra ela Porém ainda Não foi dito isso Aqui sobre Publicaram A entrevista Falando Que É um problema Médico Do Butler E ele Decide se falar Disso ou não E aqui a Kali Dizendo que já chegou Na Espanha E que E que acabou De chegar na pista E tal E que Vai se encontrar Com ele E diz que é melhor Ele não estar Prontando nada Social Nem sinal Do Devil Butter No GP Da Espanha É estranho Na virem Na pista Você acha Que ele vai voltar Adiante das poucas evidências Que a gente tem Acho que não Pelo menos Nesta temporada Estamos com você Devil Descanse Se recupere A Kona Esporte Vem com o Nobel Pela segunda corrida Conceptiva Imagino que a equipe Não está muito feliz Com isso Mas não tem outra Beleza Um breve guia Para de troca De pilotos Na equipe Já aconteceu Outras vezes E aqui eles falam Na década de 2000 A Red Bull Ficou famosa Para trocar de pilotos Meio da temporada Hollywood Claim Dividindo o poço De segundo piloto Que viagem Foi trocada Por Verstappen Uma decisão De hoje Parece profética E Gasly Deu lugar a Alba A Renault Também se beneficiou De uma aposta Quando Carlos Sainz Veio para o lugar De Elon Palmer Olha o lugar Que o Sainz Ocupa agora A Kona Esporte Um Porto Tempestuoso Dos males O menor Dos problemas A pista São evidentes Mas os bota Do que sugerem Que a Kona Esporte Está vencendo Uma batalha Pelo menos A de conquistar Corações e mentes Pontes sugerem Que equipes E pilotos Mais estabelecidos Tem que se fortir Pela Kona Esporte Entendem Que o problema Da equipe Alguns falam Sobre a sua própria Experiência Com equipes novas E tudo mais Então No entanto A Fórmula 1 É instável E talvez A relutância geral Em dar declarações Públicas Seja um indicador De como a areia Pode poder arrar Trackside Bate papo na pista Andrew fala Sobre o Devon Que é Sobre a entrevista Devon Que chama a equipe Ele está procurando Um tratamento Para o problema de saúde Que não pode Onde vai agora Teve um problema de saúde Quando teremos Mais notícias Isso é com o Devon Cabe ele decidir Desfalar dos assuntos Descidir falar Neste momento Adotamos um plano alternativo E continuaremos a dar 100% de apoio ao Devon Além disso Nossa prioridade É cumprir as obrigações Com os nossos patrocinadores Nossos torcedores De fazer jus O grande potencial Dessa equipe Foi o que realmente Aconteceu com o Devon Central dos boatos Em pleno funcionamento Levando a enormes Especulações Sobre o futuro De Devon Butler na equipe Conesport ainda não Divulgou uma declaração Oficial Sobre o que aconteceu Em Imo Mas Butler ainda não Foi visto Com isso O piloto reserva Da Conesport Nova Bell Deve correr Seu segundo Grand Prix Em Barcelona Neste fim de semana Os humores Do paddock Têm diferentes motivos Para dentro de Devon Alguns dizem que a Conesport está Recepcionada com o piloto Outros que as brigas Entre Devon e o pai Deixaram a situação Insustentável E ainda há outros Mais realistas Que especulam Sobre um possível Problema de saúde Seja qual for o caso A verdade Virá à tona E esperamos ver O indomável Deve o Butler De volta ao volante Em breve Eu acho que é isso Né pessoal Esse episódio Então fica por aqui Uma pena Que o Butler Teve confirmado Um problema de saúde Mesmo na audição Porém Para o ambiente Da equipe Acaba sendo melhor Vai ser feito Um convite Para a Kelly Acho que ela vai aceitar Né Acho que está Meio na cara Isso E Vamos ver Como se desdobra Essa história De agora em diante Aproveitando aqui Para pedir novamente Para vocês deixarem Um like Se você ainda não é Seguidor do canal Para seguir E ativar as notificações Isso faz com que Todos os vídeos Que a gente coloque No ar Chegue até você E também Que esse vídeo Esse e os outros vídeos Do canal Chegue a mais pessoas Ajudando o canal Ajudando as pessoas Que gostam desse conteúdo A encontrar o canal Tá bom O episódio 9 Fica por aqui Nos vemos então No próximo episódio No episódio 10 E é isso Espero que vocês tenham gostado Fui E Tchau